O que é storytelling? Storytelling é uma forma de contar história, contar um caso Que basicamente tem um começo, um meio e um fim Então quando a gente fala que o seu speaking tem que ter um storytelling As suas respostas tem que ter começo, meio e fim Elas não podem ter nem pé nem cabeça Elas só tem que seguir uma linha lógica Para que faça sentido e a outra pessoa te entenda Se eu começasse a nossa aula falando do último tópico Depois do tópico 3, por exemplo São 5 tópicos Se eu falasse do 5, do 3, para ir chegar no 1 Ia ficar um tanto quanto confuso Eu tenho que ir em ordem para que todo mundo entenda É mais ou menos essa a ideia do nosso storytelling Quando eu falo que o storytelling tem que ter começo, meio e fim Que a gente tem que contar uma história Eu não quero dizer que no seu part 2, por exemplo, do speaking Você vai virar e vai falar Once upon a time, I found a book The book had a green cover I opened the book E aí você vai começar a contar assim E no final você vai falar Happily ever after Não, não é storytelling nesse sentido De actually a story, fairy tale e etc Um conto de fadas É um storytelling que faça sentido a sua frase Mas a gente não precisa de ter essas marcas de história Como era uma vez Vivendo feliz para sempre e etc E aí